Sol vai acabar sendo presa. Consequências graves vai ser gerada. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo da novela América entre 15 e 20 de janeiro. Segunda-feira, 15 de janeiro. Sol é presa em Miami por associação ao crime. Alex é procurado pela polícia. Feitosa é demitido por Glauco. A ID pede desculpas à Raíssa. Terça-feira, 16 de janeiro. Alex consegue fugir da polícia. Elinho é preso por associação ao crime. Mi e Jane conta a Nick que Sol fugiu. A ID relembra seu romance com Tony. Quarta-feira, 17 de janeiro. Sol se esconde em um depósito. Alex volta ao Rio com outro. Nome. Tião descobre que Geninho aceitou um adiantamento pela venda de suas terras. Pimenta deixa a fazenda de Irene. Quinta-feira, 18 de janeiro. Sol é encontrada por Eddie. Tião devolve a Laerte o dinheiro que estava com Geninho. A ID pede que Feitosa volte a trabalhar para ela. Alex chega ao Rio. Sexta-feira, 19 de janeiro. Sol consegue um emprego em uma lanchonete. Tião decide ir para os Estados Unidos atrás de Sol. Alex vai a boiadeiros e pede para ver a escritura da fazenda de Neuta. Feitosa diz a ID que não pode aceitar o emprego de volta. Sábado, 20 de janeiro. Sol descobre que sua amiga Drica fazia programa em Miami. Mariano diz a Odaleia que terá de fazer um tratamento caro e uma cirurgia no coração. Tião. Parte para o primeiro torneio em que Bandido vai estar. Mas é Amanda Gil tirar o trailer de suas terras. Neuta procura o homem que quis ver a escritura de sua fazenda. Se você fosse um membro nosso já teria visto esse vídeo no início da semana. A sua curiosidade dos próximos capítulos acaba agora com apenas 10 centavos ao dia. E 2 a 99 ao mês não precisará esperar mais para saber as cenas do próximo capítulo. Se torne membro agora e acabe com a sua curiosidade. Se torne membro agora e acabe com a sua curiosidade. Se torne membro agora e acabe com a sua curiosidade.